Olá pessoal, tudo jóia, tudo na paz? Hoje eu quero falar sobre uma experiência incrível que é viajar escutando música. Quem aí também adora curtir uma viagem com um som bem legal? Antigamente, a gente tinha que se contentar em escutar as músicas no carro através das rádios e das fitas cassete. Depois vieram CDs e DVDs, que já era uma grande evolução. Mas hoje em dia, com a tecnologia, podemos escutar qualquer música ou estilo musical através dos streams. E isso facilitou muito o acesso a novos sonhos. Sem contar que podemos montar playlists só com as músicas que gostamos de diferentes artistas. É uma maravilha! E para tornar a sua viagem ainda mais especial, eu quero apresentar a vocês um lançamento super aguardável. Hype da Viagem, a nova música do Chico Antônio. Essa música vai te fazer viajar ao escutá-la e tenho certeza de que você vai adorar curtir sua viagem ao som dela. E o melhor de tudo é que Hype da Viagem estará disponível em todas as plataformas de stream a partir do dia 8 de agosto. Isso mesmo, em todas as plataformas. Então você poderá escutar essa música incrível onde quer que esteja. Né não, Faísca? Então não perca tempo e já marque na sua agenda, tá? No dia 8 de agosto, procure por Hype da Viagem do Chico Antônio em seu serviço de stream favorito e embarque nessa viagem musical. Eu tenho certeza de que você vai se divertir muito mais na sua próxima viagem ao som dessa música incrível. Então prepare suas malas, coloque seus fones de ouvido e aproveite cada momento ao som de Hype da Viagem. E aí, o que vocês acharam dessa dica? Já estão ansiosos para escutar essa música? Compartilhem nos comentários as suas expectativas. E não se esqueçam de seguir o meu perfil e do Chico Antônio para mais dicas e novidades. É não, Faísca? Até a próxima, pessoal. Boa viagem e boa música!